Meio dia e 24 agora está de volta e eu quero mostrar para vocês uma imagem que me chamou atenção nessa semana. Aqueles trabalhadores que a gente já mostrou há um certo tempo atrás, eu mesmo que fiz a matéria, são detentos do CDPM2 que estão escalados para fazer a limpeza da M070. Eles vão sair, inclusive já saíram de Iranduba e devem ir até Manacapuru. São aproximadamente 80 quilômetros de rodovia, as quais vão ser limpas, totalmente higienizadas por esses trabalhadores. Olha que interessante, é uma iniciativa da Secretaria de Segurança, que a gente inclusive ainda está esperando o Luiz Marbonatis ligar para a gente, até agora nada, agora eu estou falando bem deles. Está vendo? Aí eles estão fazendo esse trabalho de limpeza, que é uma ação que tem o objetivo de ressocializar esses apenados. Eles cumprem várias penas por vários crimes. Tem aí estuprador, tem aí latrocida, assassino. São pessoas que cometeram crimes graves, mas que hoje estão querendo voltar a se ressocializar e a ter uma vida em contato com a sociedade. Esse trabalho começou há cerca de duas semanas. Eles já estão aonde produção, mais ou menos? Você sabe informar? Ainda na M070, mas a gente ainda não sabe exatamente o ponto. O que os secretários na época me passaram é que eles iam ficar paulatinamente, aproximadamente 800 metros por dia, fazendo a limpeza. É um trabalho pesado. A cada dia de trabalho cumprido, está certo? Aliás, a cada três dias de trabalho cumprido, eles recebem um dia de remissão na pena. Então vão encurtando a pena e tem aí a vantagem de voltar para a sociedade com a cabeça limpa, com a cabeça livre. Isso é muito legal, né? Minha gente, a Bárbara Mitoso acompanhou a situação hoje pela manhã. Um carro que foi roubado ontem e que foi recuperado. Foi um trabalhador que teve, infelizmente, o carro roubado. Aliás, o carro não foi recuperado, mas o trabalhador teve aí danos, não é? Acabou passando por um trauma. Vamos ver na matéria, a Bárbara fez? Foi exatamente aqui na Avenida Bispo Pedro Massa que o veículo foi roubado. Segundo informações de testemunhas, o dono do veículo estava no momento de trabalho dele. Ele vinha deixar uma placa em um estabelecimento comercial, quando ele foi abordado pelos assaltantes. Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que os dois suspeitos, eles caminham aqui, nesta rua, até chegar onde duas pessoas estavam, que era exatamente o dono do veículo e o dono do estabelecimento comercial. Então, em seguida, os dois acabam abordando, né? O dono do veículo, anunciando o assalto. Então, eles pegam a chave do carro, vão até o carro e seguem em viagem. Eu estou aqui com o Igor, que é o proprietário do estabelecimento comercial e presenciou todo o assalto. Igor, como é que foi que aconteceu? É, o rapaz que estava montando minhas placas aqui, ele foi abordado, né? A gente estava aqui dentro, estava tendo uma pequena reforma aqui, aí a gente presenciou tudo, foi na hora que eles passaram, aí quando eles voltaram aqui já anunciaram o assalto. A gente já tentou ir atrás ainda, só que, felizmente, a gente não conseguiu. E o Igor também estava me falando que constantemente acontecem assaltos aqui nessa região, né? É, pelo fato de ser o conjunto, né? Isso é muito frequente aqui. Até minha casa já roubaram aqui também. É isso mesmo. Então, fica aí, Alex, o sentimento de revolta, né? Do Igor, né? Proprietário do estabelecimento, também fica aí essa insegurança, né? Esse sentimento de insegurança e revolta por conta desses assaltos, desse episódio que aconteceu, bem em frente ao seu estabelecimento comercial. Volto com você, Alex. Que é isso, Bárbara? Que notícia péssima. Coloca pra mim, por gentileza, a imagem aqui na tela dos dois assaltantes, dos dois criminosos, que estão caminhando, parece até que estão sacudindo os braços, não sei como é que eles andam, eles andam assim, né? Não sei fazer não, não sei fazer não. É uma coisa assim. Aí eu quero ver a imagem deles aqui, porque dá pra reconhecer perfeitamente, a imagem é muito nítida e se você conhece algum desses suspeitos, cadê a imagem? Coloca a imagem na tela, eu quero a imagem. A imagem aqui na tela, você vai ver agora, o ônibus passa e vem esses dois, são esses dois aqui, olha aqui, ó. Eles passam ao lado de um cidadão de bem, mas depois a imagem fica mais frisada, eu quero a parte que a imagem fica mais frisada, fechadinha. Coloca lá pra mim, na imagem, mais fechadinha, por favor. A produção da gente está encontrando e vai colocar, se você tiver noção de quem são esses dois criminosos que a gente vai mostrar agora, existe um número à disposição pra você fazer a ligação, 181, diz que denúncia da Polícia Civil. São esses dois que estão na imagem aberta nesse exato momento. Dá pra perceber perfeitamente quem são. Se você conhece, sabe onde eles moram, ajude a polícia a identificar quem são eles dois e a responsabilizá-los pelo crime. Diz que denúncia 181, número está na tela, dá pra ver, olha aí, perfeitamente. A imagem agora ficou muito mais limpa. Vocês estão vendo a cara desse sujeito aqui do lado, o outro parece ser um pouco mais velho. O carro até o momento não foi encontrado e estamos falando de uma pessoa como eu e você, um trabalhador que teve um pertenço que custou muito dinheiro roubado. Então, ajude a encontrar esses cidadãos, eu não posso nem chamar eles de cidadãos, né? Esses delinquentes que cometeram esse crime nessa região. A Bárbara Mitoso, que acompanhou o caso, entra com a gente aqui ao vivo e comenta esse caso. Bárbara, você que acompanhou tudo, é revoltante, não é? O rapaz está muito chateado. Pois é, Alex, olha só, realmente é revoltante, né? Toda essa situação, inclusive conversando com o proprietário do estabelecimento, ele disse que ele também teve o carro roubado no ano passado e foi encontrado o carro dele só dois meses depois e ficou por isso mesmo, né? É revoltante porque a gente compra, né, o carro, compra um bem, né, com o suor do nosso trabalho e aí vem outra pessoa que se acha no direito de roubar, né, de pegar pra si. É realmente revoltante. Inclusive, Alex, ali naquela área da Cidade Nova acontecem muitos assaltos, quase todo dia é relatado assalto, é relatado roubo, furto, é realmente aí complicado, triste, né? Essa realidade em que a população passa não só ali na zona norte da capital, como também em todas as zonas da cidade, da nossa cidade, do nosso estado, viu, Alex? É revoltante com certeza. E esse rapaz que teve o carro roubado, ele estava trabalhando, ele simplesmente ia entregar uma encomenda nesse estabelecimento comercial, quando, como foi mostrado aí as imagens, esses dois homens passam e acabam olhando ali uma situação oportuna, né, um momento oportuno para que eles pudessem abordar esse homem que estava trabalhando, né, Alex? Realmente é complicado mesmo essa situação, é revoltante, volto a falar. Volto com você, Alex. Bárbara, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Já deixamos o recado passado aqui, vamos dar uma respirada, uma aliviada, voltar aqui com o Eden Viana, com a banda, essa banda maravilhosa que está hoje no Agora e que a gente já se despede, né? Infelizmente, gente, o nosso programa está pertinho do fim, infelizmente a gente tem que se despedir. Eden, se dirija aí para a nossa comunidade, para a nossa população aí, fale aí o que você achou de estar aqui e também faça o convite, né? Quem quiser ouvir a sua música. É isso aí, quero agradecer a oportunidade, toda a produção do programa Agora, certo? Eu quero também pedir para a galera de Manaus seguir a Eden Viana e Banda nas redes sociais, o Instagram da banda, Eden Viana e Banda, certo? E também o meu Instagram pessoal, Eden Viana Cantor, tá bom? Segue lá e você vai ficar por dentro das novidades que vão vir em Manaus. A agenda de show vai estar por lá, a música nova, nós vamos ver a data para divulgar, para começar a compartilhar em todas as plataformas digitais e vocês vão curtir a música Estou Sabendo em primeira mão, tá bom? Obrigadão pela oportunidade, tá bom? Agora, gente, eu fiquei sabendo, estou sabendo, estou sabendo que vocês não tocam só pagode, não. Não, a gente faz um pouquinho de tudo, a galera gosta, né? Ah, depois eu quero ver um pouquinho de tudo, eu quero ver funk, tem funk? Dá para fazer sim, né? Olha aí. Dá para fazer? Vamos ver o funk, então bota aí. Tem som de funk? Gente, eles tinham preparado uma outra música, sabe? Só que eu sou sacano, aí eu disse, não, vou pegar eles agora. Pelo amor de Deus! E aí, tem? Vamos fazer, vamos fazer aqui, né? Desafio aceito, vamos ouvir ao vivo, Eden Viana e Banda tocando funk aqui no palco do Agora. Vamos lá! Vamos nessa. Vamos fazer um pouquinho de funk para a galera. A galera gosta aí. No caso aí. Vamos aí! Tchá, tchá, tchu, 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 tchu. Tchu, 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 tchu. Tchá, tchu, 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 t Pra ver, você diz que não se cansa E na balada é a rainha da dança Perde e prepara Alô, Micaela! Bora! Sabe tudo! Vamos lá! Então desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce! Desce, desce, desce 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 Vamos nessa! Fazer sucesso! Fazer sucesso! Oiê! Essa aqui eu tenho certeza que a galera em casa vai cantar com a gente Vamos nessa! A galera vai cantar com a gente! Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que canso Na minha cama Você fechando a falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais eu e você Tá facinho de entender Você me deu aula Você me deu aula de como aprender Te esquecer Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mas eu já superei você Gente, vamos para o intervalo agora Eu peguei o microfone Porque a gente tem que ir para o intervalo comercial Daqui a pouquinho agora volta com mais informação Pra você na tela da TV em Tempo Obrigado, Edna e Viana Obrigado, banda Tem mais? Mais tarde, hein? É isso aí, a gente se vê Esse fim de semana, hein? Manaz, obrigado! Valeu, programa agora! Assim eu tento dizer Obrigado!